Na última sexta-feira, os vereadores de Santa Inês realizaram mais uma sessão ordinária, dessa vez na zona rural do município. A sessão itinerante foi um pedido do vereador Danilo Vieira e foi realizada no povoado Três Satubas. É um requerimento de nossa autoria que a gente traz a sessão itinerante para a zona rural. E hoje está acontecendo aqui no povoado Três Satubas, onde trouxemos essa sessão para mostrar o nosso trabalho para as comunidades. Então é de grande importância trazer a sessão para as comunidades da zona rural para mostrar o trabalho de cada vereador, de cada representante do Legislativo. Então hoje foram discutidas aqui várias ações importantes que vão beneficiar não só o povoado Três Satubas, mas sim todos os povoados circunvizinhos. Então acho que cada vereador tem que mostrar o seu trabalho através da sua prerrogativa de indicar de que requerer e mostrar o seu trabalho para a nossa população do modo geral, que eu acho que é de suma importância. Durante a reunião, os vereadores puderam ouvir as reivindicações dos moradores de vários povoados da região. O seu José Santos foi um dos moradores que teve a oportunidade de falar diretamente com os parlamentares para pedir mais investimentos para a zona rural. A gente precisa que urgentemente esses projetos entrem em pauta, sejam aprovados e a gente possa estar usufruindo de mais qualidade de vida através desses projetos já realizados. Quem também participou da sessão foi o secretário de Educação do município, Fagner Nascimento. Ele falou sobre os investimentos na educação na zona rural. A comunidade da zona rural hoje recebe a Câmara Municipal e fomos convidados a participar, a mesa, para a gente poder discutir, trazer as novas ideias e poder receber aqui numa escola, a escola do povoado, para que a gente possa discutir junto com a comunidade. Então a gente fica feliz em poder participar, representar o Poder Executivo e também a Secretaria de Educação e a gente poder chegar mais próximo à nossa comunidade da zona rural. Alguns parlamentares falaram sobre a importância de ouvir os moradores da zona rural e poder ajudar na solução de alguns problemas. Eu acredito que já na outra sessão será no Jussarau do Capistana e a gente tem que percorrer os povoados de Santo Inês para que a gente possa, através de requerimento, anteprojeto e indicações, para que o prefeito possa executar. Porque o papel fundamental do vereador é através dos seus pedidos de requerimento, indicação e anteprojeto. E quem manda e quem dá a caneta é o prefeito. Vamos esperar que isso aconteça em todas as sessões que nós fizemos no povoado, na nossa querida Santo Inês. A gente sabe que na zona rural tudo é mais difícil, né? Sempre tem aquele empecilho de acesso e com isso é um meio de aproximar mais a comunidade da Câmara de Vereadores. Na zona rural ainda existe muita gente que não conhece os vereadores. Eu acho que essa aproximação é muito importante, para que nós sabemos qual é a demanda que realmente existe na zona rural, né? Que tem colegas que não são muito ligados à zona rural, mas sempre estão também reivindicando nossos trabalhos, nossos trabalhos, né? Nossa demanda, mas é isso, né? É a comunidade presente também, a Câmara presente na zona rural. Isso é uma importância muito, muito grande, muito satisfatória. Vimos prestigiar também a reforma da escola, que ela está entre as 11 escolas concluídas, duas pré-escolas e nove escolas, certo? Estamos levando a sessão para os povoados, para fazer com que a população da zona rural participe junto com a gente nas sessões itinerantes. Para a gente é uma grande valia essa reunião, foi de grande proveitosa para o Legislativo de Santo Inês.